Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br Nesse vídeo eu vou dar uma dica de como tornar o seu iPhone um modo escuro, o Dark Mode. Na verdade não é uma dica, é uma curiosidade, tá? A gente tem aqui dentro dos ajustes do iPhone um item geral e dentro de geral nós vamos em acessibilidade. Na verdade essa função do Dark Mode não existe ainda, né? A gente está esperando que venha nas próximas atualizações. Mas a gente pode simular isso utilizando um recurso de acessibilidade que na verdade é feito para quem tem uma deficiência visual que precisa inverter as cores do aparelho para poder enxergar a cor correta. Então é só para você ter uma ideia de como seria o iPhone na versão escura, né? Se quiser usar um pouco pode usar, ele vai funcionar normalmente, mas as fotos vão ficar invertidas, pode ser que fique um pouco esquisito. Então vamos lá, vamos entrar aqui em Zoom. Entrando em Zoom você vai ativar na chavezinha aqui Ativei. Nossa, olha só o que aconteceu. Deu o Zoom geral na tela aqui. Se o seu aconteceu isso também, não fique preocupado. Você pode desativar o botãozinho se ele estiver aparecendo. Se ele não estiver aparecendo, empurra a janela aqui com o dedo mesmo para cima ou para baixo para poder ter uma área sem botão. E aí com três dedos você vai tocar duas vezes. Vai ter que encostar três dedos de uma vez na tela, tá? Dá dois toques com três dedos, tum tum. Olha lá, ele volta o Zoom do jeito que era antes, tá? Normal. Então fique tranquilo, é isso mesmo, tá normal. Agora para a gente poder fazer o recurso que a gente quer, eu vou levar o dedo numa área onde não tem a botão, aqui embaixo ou aqui no texto. E eu vou dar três toques com dois dedos. Desculpa, três toques com três dedos. Então, tum tum tum, olha lá, ele apareceu essa janelinha. Se não apareceu essa janelinha para você é porque ele não identificou os três toques com três dedos. Então ajeita o dedo aí e toca três vezes, tum tum tum. Tem que ser rapidinho mesmo, tá? Vou até fazer de novo, com três dedos, tum tum tum, tem que ser rapidinho. Aí aparece essa janela. Nessa janela a gente tem algumas opções, inclusive o Zoom aqui, se tiver assim para você, você pode voltar até o menos. E aí nós vamos escolher o filtro. Na hora que escolher o filtro, você vai em tons de cinza invertido. E pronto, ele inverte aqui o iPhone todo. Deixa eu dar um toque fora para sair essa telinha. Olha lá, o iPhone fica inteiro invertido. A gente pode voltar para a tela inicial. Olha lá. Vai ficar um pouco estranho nas fotos, né? Na verdade o Dark Mode ele deixaria as fotos no tom certo. Então é só para simular mesmo ou para quem realmente tem essa deficiência visual vai ficar melhor para poder enxergar. Ah, Thiago, quero desfazer isso aqui. Volta lá nos ajustes, não tem problema. E num painelzinho do Zoom você pode direto desativar aqui em cima. Pronto, desativou aqui em cima e ele volta a ser como era normal. Beleza? Precisando de aulas ou suporte técnico, entre em contato comigo, DrApple.com.br Lá no site também tem os cursos gravados para você poder aprender devagarzinho no seu tempo. Um grande abraço e até a próxima.